Pois diz, Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus o levou pelo caminho da terra dos três deuses, posto o que mais perto, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto.